Olá, tudo bom? Hoje eu trouxe uma receita para você que vive com o intestino preso, muito conchipado, com aquelas fezes trancadas, ressecado mesmo, aquela barriga inchada, muitos gases... Essa receita vai te ajudar, é um laxante natural, muito gostoso, fácil de fazer, com ingredientes que você tem na sua casa, baratos, econômicos, ainda é anti-inflamatório, e como eu te falei, é muito fácil de você fazer e de incorporar na rotina do dia a dia, você vai amar, fica até o final, porque você não vai querer perder. E se você adora receita fácil, rápida, saudável e funcional, você vai amar o canal. Aproveita, se inscreve, lembra de ativar o sininho para receber as notificações, porque eu tenho um jornal para todos os dias, você vai amar com certeza. Aproveita também e dá um pulinho no Instagram, me segue por lá, porque eu tenho outros vídeos, dicas, novidades, eu mesma, nome aqui do canal, arroba nutricionista, e a Patrícia Leite também. Vamos começar, que é muito fácil e é gostoso, então vai te ajudar e você ainda vai ter prazer na hora de comer. Lembre que os ingredientes, com a quantidade e a informação nutricional, ficam aqui embaixo na descrição. Então, o primeiro ingrediente que eu vou acrescentar aqui, eu vou bater no processador. Se você quiser, você pode bater no liquidificador, vai pulsando, está aí, aos pouquinhos, para não sofrer o liquidificador. Mas vou botar no processador, que é mais fácil dele bater melhor, são as ameixas secas. Ameixas é um daqueles alimentos que a gente sempre associa, quando a pessoa está conchipada, está ressecada, porque ela contém naturalmente muita fibra, e ela contém um tipo de açúcar naturalmente presente nela, que atrai mais água para o intestino, estimula mais a peristalse, estimula mais a liberação das fezes que estavam presas no intestino. Tanto que muitas pessoas comem ameixa, justamente no dia a dia, para ajudar a prevenir a conchipação. Então, é uma excelente adição, além de ser muito doce naturalmente, essa ameixa seca, está dando para você ver, sem caroço, está? Então ela vai ajudar a trazer o docinho que a gente precisa, fica bem docinho a receita, por isso que eu falei que fica bem saborosa. Para bater com a nossa ameixa, eu vou botar aqui o amendoim, porque quando a gente pensa em conchipação, tem três coisas que a gente tem que tentar acrescentar mais no dia a dia. Primeiro são as fibras, isso a ameixa vai trazer para a gente. Segundo são as gorduras boas, porque elas vão humectar as fezes, deixando elas mais macias e facilitar na hora a expulsão, elas ficam mais maleáveis, então tem menos tendência de você machucar aquela parte final do reto do ânus, não é? Com fissura ou hemorróida, quando as fezes estão mais molinhas. E essa amendoim vai trazer essa gordura boa para a gente, além de ter fibras também, não é? Então é um benefício duplo. Claro que quando a gente pensa em intestino e prevenir a conchipação, tem outro ingrediente que não pode faltar, que é a água, não é? Então eu estou fazendo aqui essa receita de relaxante, mas lembra de se hidratar bastante no dia a dia, para hidratar essas fezes, essas fibras que estão presentes ali, e deixar as fezes ainda mais molinhas, está bom? Até tem um vídeo aqui no canal falando de 9 formas de beber mais água, para acrescentar mais água no dia a dia, se isso não é um hábito para você, vou deixar aqui embaixo na descrição. Eu vou bater isso aqui até formar como se fosse uma pasta. Lembra, se você não sabe, eu tenho aqui no canal uma playlist de receitas relaxantes naturais. Essa receita é 100% natural, então é boa para você acrescentar no dia a dia. Tem outras receitas também de vitamina relaxante, purê relaxante, geleia relaxante, suco relaxante, sopa relaxante, tem muita coisa lá, se você vive com o intestino preso, que vai te ajudar, está bom? Então, vamos bater bem isso aqui até ficar bem pastoso, e aí eu já volto, espera aí. Então, olha, já bati, o ideal é que, conforme vai passando aqui, não é, o tempo, você vá abrindo e mexendo para tirar. Eu já fui fazendo isso aqui, olha, porque a tendência é que ele vá grudando mesmo na lateral. Então, um pouquinho de paciência, assim, é rápido, não é, mas é porque normalmente a gente pensa que no processador vai ser tudo automático, tem que parar e tem que dar uma mexidinha. Então, a consistência é essa aqui, se você quiser com mais, mais lisa, você pode bater mais, mas eu quero assim, com um pouquinho mais de pedacinho de amendoim para ficar mais gostoso. E, por último, eu vou acrescentar aqui a minha chia, que vai ajudar bastante também nessa questão intestinal, porque ela é fonte de fibras e de gorduras, a chia é um combo aqui do bem para o nosso intestino, além de ter essa gordura saudável anti-inflamatória precursora do ômega 3, que é fantástica para a saúde intestinal. Inclusive, lembra que a saúde do nosso intestino é importante não só para constipação, para o transtorno intestinal, mas também porque o nosso intestino é o nosso segundo cérebro. É no intestino que a gente consegue formar os neurotransmissores do nosso organismo. É no intestino que a gente consegue modular respostas inflamatórias do nosso corpo. Então é muito importante manter o nosso intestino funcionando bem, para tudo, não é? No nosso organismo. Não é só para constipação. Então, olha, eu vou misturando aqui, porque fica realmente uma massinha mais maleável, e como eu botei direto nesse pote aqui, acabou grudando um pouco, então eu vou botar aqui no meu prato e vou misturando até ficar tudo bem incorporado, porque eu vou fazer umas bolinhas aqui, tipo uns brigadeirinhos, você já vai entender, espera aí. Bom, ficou aqui a nossa massa fetela para a minha mão, aqui, para a gente enrolar as bolinhas, que eu vou fazer como se fossem trufinhas aqui. E essa receita fica muito gostosa, porque ela fica doce, naturalmente, e fica com gostinho do amendoim. Então, ela é muito legal para aquele momento que você quer comer um docinho, sabe? Às vezes sobremesa, às vezes no lanche da tarde... Inclusive, se você quiser, pode ser uma dessas de sobremesa do almoço, uma dessas de sobremesa do jantar, não é? Que aí você já vai conseguir comer umas duas por dia, vai ajudar no intestino, e já fica para aquele horário que normalmente a gente quer comer um docinho, não é? Então agora, olha, eu vou fazer as bolinhas aqui, o tamanho de uma trufa, não é? Mais ou menos. Se você até quiser, você pode até passar por fora no cacau, em pó sem açúcar. Mas, assim, eu acho que não precisa, ficou tão bonitinha, não é? Dá para ver os pedacinhos do amendoim, os pedacinhos da chia, mas se você quiser, ou até se você for oferecer para alguém que tem mais resistência, você pode passar um pouquinho de cacau em volta, não é? Porque aí fica parecendo mais uma trufa mesmo. Me conta aí como é que você vai fazer. Então, eu vou terminar de enrolar e já te falo quantas dão, está? Espera aí. Olha, então renderam 12 dessas bolinhas, claro que depende do tamanho que você fizer, não é? E depois de prontas, você pode botar em um potinho na geladeira e ir comendo aí durante os dias. Me conta aí, então, em que horário você vai comer essa delícia? Se você vai colocar alguma coisa em volta dela, não é, por fora ou não, eu vou adorar ver o seu comentário. Lembra de deixar a curtida no vídeo, porque aí você me ajuda também, isso ajuda muito o canal, sinaliza para o YouTube que você gostou do vídeo, então isso é muito importante para mim. Dá também, é uma, aumenta essa corrente do bem e manda esse vídeo para quem você sabe que precisa de mais dicas para melhorar o intestino, diminuir a inflamação ou ampliar essa corrente do bem em vocês, que eu mais quero aqui com o canal. E agora sim... Hummm... Gente, olha, realmente é um doce, fica muito docinho, então, assim, não é sacrifício nenhum você fazer, faz, consome, depois coloca aqui para mim embaixo nos comentários, se deu certo ou não. Até a próxima, tchau, tchau. Hummm... Tchau, tchau.